Música Mais uma super produção da JD Filmagens O sofrimento de um nordertino Música Um pai de família e quatro filhos Uma lição de vida em pleno norderte baiano Quando eu for embora daqui, eu vou trabalhar e vou ganhar muito dinheiro E vou tirar meus pais dessa vida O pai nunca descansa, só trabalha O pai e a mãe não vão deixar você ir Música Quero falar com o Joaquim Joaquim tá na roça Mas hoje não é domingo, Maria Pra Joaquim não tem domingo nem feriado não, Zé Até doente aquele homem trabalha A superação, vinda por meio da educação Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido Ou entre as informações De modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico Música O sofrimento de um nordertino Ação, risos e muita emoção Vão deixar você sem piscar os olhos Tá secado, não tem poder ser escorrendo O sofrimento de um nordertino Raimundo! 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 Você não tem vergonha não, seu caba safado Rouba o homem dormindo Foi só uma vezinha só O homem dormindo, rapaz E você queria que eu roubasse o homem acordado? Não demore muito não, meu filho Como é que ele fica por lá mesmo? Sim, prestar, porque a gente faz o nosso trabalho Rapaz, é mesmo, não tem pensado nisso não Com imagens de nossa cidade e nossa realidade Uma grande história marcada pelo tempo O sofrimento de um nordertino Ai, meu filho Não vá, meu filho Pense direito Mãe, eu tenho que tentar a minha sorte Eu prometo que mando notícia Até, até, meu Deus Até Uma produção emocionante Espetacular Com mais uma participação de Paulinho Jaquier Filme totalmente dedicado a Marta Almeida Não tem como perder O sofrimento de um nordertino É dia 31 de janeiro Na escola Edivânia Oliveira Em Fátima, Bahia Produção e direção JD Filmagens Apoio Rádio Nação FM Apoio Rádio Nação FM Hãi событи com dois Inquereço